Hoje eu estou aqui no plantio de pitaia e olha cada coisa linda, estou apaixonada. Aqui era um coqueiro, o coqueiro morreu e as pitaias subiram e foram lá para arriba. Olha que coisa mais linda, estou encantada aqui. Olha que coisa linda. Quantos anos tem esse pé aqui? Olha, em quatro anos ele já tomou arriba lá em cima. E vai morrer? Você acha que o coqueiro morre? Não. Não vai morrer, quatro anos, olha como está bonito. Eu fico encantada de vir aqui, olhar uns negócios bonitos desses. Coisa bonita, tenho que mostrar para vocês. O coqueiro de lá morreu porque deu doença. Olha aqui, que coisa linda isso aqui. Não pode capinar embaixo, quem planta pitaia, não pode capinar, só roçar mesmo. Olha como está lindo. Estou apaixonada. Aqui eles colocam esses esterco aqui, é banana que despenca. Então eles jogam tudo aqui. E aí por isso vai dando esse montão. Fora que nessa parte de cima aqui tem das amarelas. Olha aqui que lindo. E ela sobe em tudo, tá? E o segredo para plantar é não colocar dentro do chão, tá? Vai dar um cortezinho assim na planta aqui, assim, ó. Tirar essa polpa aqui. E só pode enterrar a pontinha, tá? Igual está aqui, assim, ó. Vendo aqui. E ó, essa aqui plantou aqui no cantinho. Já subiu aqui, ó. Já tem pitaia aqui. Aquela ali é da amarela. Olha. E tem bastante pitaia. E o que eu achei legal aqui, sabe o que foi? O chão não é capinado. Não pode capinar, tá? E a outra coisa. Não colocou pneu, não. Colocou só o pau mesmo. Tá vendo? Olha. Uma madeira de camará. Camará tem um cerno, né? Não pode ser madeira tratada, tá? Que ela não sobe. E aí fica essas coisas lindas. Aqui, olha. Como está aquele pé ali. Esse plantio aqui só tem dois anos, né? E olha como está bonito. Então, isso aqui é meu encanto. Acho lindo. Por isso estou mostrando para vocês. O que eu acho bonito. Quero que vocês também olhem aí. Talvez não fique... Vocês não acham bonito como eu, mas estou mostrando, tá? E é isso aqui. Tá bom? Aqui a gente está na região de Califórnia. Divisa com Domingos Martins. Olha que lindo. Isso aqui vai a roça até lá nos altos dos morros. Tá? Beijão para todo mundo. Dá like para quem gostou. Beijão. Em pé. Vamos comer pitaia. 10 reais o quilo aqui, tá? E aí E aí E aí E aí